Ok. Então, hoje vamos falar sobre o método de integração que é bastante importante e se chama integração por partes. Ok? Então, o que está acontecendo com esse método? O que significa esse método? Em geral, nós sabemos que cada regra de derivação tem uma outra regra correspondente de integração. Por exemplo, a regra de substituição para integração corresponde a quê? Corresponde a regra da cadeia para a derivação. Então, a regra de integração que corresponde à regra do produto para a derivação é chamada integração por partes. E exatamente temos essa regra aqui, integração por partes, e a regra correspondente à regra do produto. E vamos tentar ver o que significa isso, o que temos nesse caso. Agora, vamos tentar lembrar o que está dizendo a regra do produto. Então, a derivada do produto de duas funções diferenciáveis, então podemos pensar que temos duas funções, f de x e g de x. Isso é igual ao quê? F de x vezes a derivada de g, mais g de x vezes a derivada de f. Então, essa é a regra do produto no caso de derivação. Agora, o que podemos fazer? Podemos tentar integrar os dois lados. Integrando, então, os dois lados, podemos integrar. Vamos integrar. Vamos obter o quê? Integrando, vamos obter o seguinte, f de x g de x é igual ao quê? integral de f de x, g linha de x, mais g de x, f linha de x, dx. Ok? Por que temos nesse caso só essa função? teorema fundamental de cálculo. E sabemos que derivação e integração são duas operações inversas. Ok, beleza. Mas agora o que podemos fazer? Podemos escrever isso como f de x, g de x e aplicamos a regra que fala que a integral que a integral da soma de duas funções é a soma das integrais. Então, aqui temos integral f de x, g linha de x, dx, mais a integral g de x, f linha de x, dx. Ok? Mas agora o que podemos fazer? fazer? Podemos tentar isolar essa parte. Então, eu vou escrever isso. Ok, então, temos f de x, eu vou deixar essa parte aqui e vou escrever isso no lado esquerdo. Ok? Então, o que podemos, vamos obter nessa forma? nessa forma, vamos obter f de x, g linha de x, dx, é igual ao quê? f de x, g de x, menos integral g de x, f linha de x, dx. Tá bom? Então, temos essa fórmula. E como se chama essa fórmula? Essa fórmula se chama fórmula para integração por partes. Fórmula para integração por partes. Ok? Mas agora, em geral, se começamos, então podemos escrever isso, essa fórmula, em vez de f de x e g de x, podemos escrever duas funções, pegar u igual f de x e v igual g de x. E vamos ver, nesse caso, caso, o que vamos obter sobre a integração por partes. Vou passar para a próxima página. Então, seja, seja u igual f de x e v igual g de x. Ok? Então, o que temos sobre as diferenciais? As diferenciais são du igual f linha de x, dx e, no outro lado, deve, d de v, d de v é igual que g linha de x, dx. Agora, se substituímos, se substituímos essas expressões aqui na fórmula para integração por partes, vamos obter o quê? Logo, temos, substituindo na fórmula, vamos obter o quê? u d de v igual u vezes v menos v du. Tá bom? Então, temos essa fórmula que vamos usar várias vezes nesse curso. Então, o que fizemos, substituímos nessa fórmula as expressões u igual f de x, v igual g de x e du d v. Tá bom? Então, em princípio, temos isso. E essa é a fórmula de integração por partes. E agora vamos ver, daqui a pouco, vamos começar com um exemplo. E vamos ver qual a ideia da integração por partes e por que precisamos desse método. Tá bom? Agora, por que precisamos desse método? Nós sabemos que em geral um dos objetivos de cálculo é o quê? Calcular áreas, calcular volumes. E nesse caso, temos que achar, calcular integrais definidas. Mas pelo teorema fundamental de cálculo, sabemos o quê? Sabemos que, para calcular uma integral definida, basta saber como calcular a mesma integral, mas indefinida. E depois, aplicando o teorema fundamental do cálculo, vamos obter um número concreto, que vai ser o valor dessa integral definida. Ok? Então, vamos agora começar com um exemplo. Então, vamos ver vários exemplos. E resolvendo mais exemplos, vocês vão obter uma intuição como lidar com várias integrais, que na verdade podemos resolver por método de integração por partes. Vamos começar com o primeiro exemplo. Exemplo 1. Encontre a integral Encontre a integral X Cosseno de X DX Ok? Agora, olhando nessa integral, sabemos o quê? Se tivemos integral só da função X, claramente poderíamos achar usando uma tabela. Se tivemos só a integral de Cosseno de X, de novo, sabemos que a integral de Cosseno de X é Seno de X. Mas, nesse caso, temos X vezes Cosseno de X. E o único método que nós aprendemos até hoje foi o quê? O método da substituição. Mas, nesse caso, eu não estou vendo alguma substituição razoável nesse caso. Mas o que vamos fazer? Vamos tentar usar essa fórmula. Então, qual a ideia dessa fórmula? A ideia é o seguinte, vamos supor que precisamos achar essa integral aqui. Então, podemos usar essa fórmula para escrever essa integral nessa forma e tendo esperança, ou esperando que essa integral aqui vai ser mais fácil para resolver. Então, a integração por partes transforma uma integral, o objetivo principal é transformar uma integral, que não é fácil de resolver, para uma outra integral que vai ser mais fácil de resolver. Ok? Vamos para lá. Vamos tentar ver o que vamos obter nesse caso. Então, o que vou escolher? Vamos escolher. Vamos escolher o igual a X. Ok? O igual a X, no nosso caso. E o que é D? D de V, Cosseno de X, DX. Tá bom? Então, temos U igual a X, é esse X aqui. E o que é D, V? Cosseno de X, DX. A outra parte da integral. Então, U vezes D, V tem que dar essa expressão toda, porque temos isso exatamente aqui. Mas agora, no lado direito temos o que? Precisamos saber o que é U, o que é V e o que é DU. Por causa disso, vamos fazer o que é DU. D de U é D de X. E o que é V? V é a integral de Cosseno de X, DX. E o que vai ser V? A integral de Cosseno de X, DX vai ser? Seno de X. Tá bom? Então, essa é a única coisa que estamos fazendo. Agora, já conhecemos U, conhecemos V, DU e DV. E vamos tentar aplicar a fórmula de integração por partes. Fazendo isso, vamos obter o que é? Agora, temos o seguinte. Integral de X, Cosseno de X, DX, é igual ao que é U vezes V. Como temos aqui U vezes V, o nosso U é X, V é Seno de X. Então, temos X vezes Seno de X, menos o que é V vezes DU. O que é V? O nosso V é Seno de X, vezes D de X. Mas agora podemos observar o que é? Vamos fazer essa observação. Agora temos essa integral aqui, igual a X vezes Seno de X, integral de Seno de X, DX. Mas nesse caso, já sabemos como achar essa integral pela tabela. Por isso, podemos terminar com o nosso problema. Então, temos X Seno de X, menos o que é integral de Seno de X? Menos o Cosseno de X. E, claramente, mais uma constante certa. Podemos adicionar no final. Então, para finalizar, temos a nossa integral é X Seno de X, mais Cosseno de X, mais uma constante C. Tá bom? Agora, antes de passar para um outro exemplo, só rapidamente discutir. Por que escolhemos o igual a X? Quando temos o igual a X, a derivada de DU é mais simples do que X, porque é 1, a derivada de X é 1, por isso temos DU de X. Mas se nós escolhemos DU é igual a X, então U seria o quê? Então, se escolhemos DV é igual a X, V seria X quadrado sobre 2, mas X quadrado é uma função um pouco mais complicada do que X. Por causa disso, a ideia é sempre escolher U, se for possível, tal que DU vai ser algo mais simples. Vamos passar agora para o próximo exemplo. Exemplo 2. Encontre a integral ln de X, DX. Ok, nós sabemos que ln de X é uma função elementar, é uma função básica, mas do outro lado nós nunca encontramos a integral da ln de X. Por quê? Porque não é tão fácil imediatamente achar. Mas agora, sabendo o método de integração por partes, já vamos poder achar isso. Mas antes de ver, só para ter o método, aqui está dizendo o método de integração por partes. Integral UDV é igual a quê? U vezes V, menos V integral DU. Então, essa é a fórmula que vamos usar em todos os exemplos dessa aula. Ok, agora vamos passar para a nossa integral. Temos ln de X, DX. O que podemos escolher para U nesse caso? Nesse caso, para U, claramente podemos escolher U é ln de X. E DV é igual a DX. Por que U é igual a ln de X? Porque a derivada de ln de X é 1 sobre X. Então, é uma função mais simples do que ln de X. O que vamos escolher? D de U é igual a 1 sobre X, DX. E o que é V? V é igual a X, claramente. Agora, substituindo aqui, vamos escolher o quê? U vezes DV, U vezes V. Então, U vezes V é, eu vou escrever como ln de X, vezes X, menos V vezes DU. X vezes 1 sobre X, DU. DX. Ok? Aqui temos DX. Mas isso é o quê? X ln de X, menos DX. e sua X ln de X, menos a integral de DX é X. E vamos adicionar no final mais C. Então, no final, quando não vamos ter mais sinal da integral, podemos colocar mais C. E com isso resolvemos, achamos a integral da função ln de X. Tá bom? Temos que ln de X é X ln de X, menos X, mais C. Ok. Vamos para lá. Vamos ver um outro exemplo. Mas, em geral, antes de passar para um outro exemplo, quando vocês têm X elevado a algo, X elevado a alguma potência, e ln de X, agora, U igual a ln de X, e DV igual a potência de X, DX, sempre vai dar uma resposta certa. Por quê? Vai facilitar a nossa vida, porque a derivada de DU é 1 sobre X, DX. E 1 sobre X combina muito bem com funções potências. E depois vamos transformar, usando essa fórmula para integração por partes, podemos transformar o lado esquerdo para uma integral, que vai ser uma integral de uma potência. Ok? Então, tá bom. Eu posso deixar aqui como um exercício simples para vocês, só para saber que sempre a mesma substituição, escolhendo igual a ln de X, vai dar uma resposta certa. Encontre as integrais. A, X cubo, ln de X, DX. B, ln de X, raiz cúbico de X, DX. Então, sempre vai, a mesma ideia sempre vai funcionar. Só vamos escolher U igual a ln de X, e DV vai ser o resto. Ok. Agora vamos passar para o segundo, outro exemplo. Então, temos exemplo 3. Encontre a integral X secante ao quadrado de X, DX. Ok? Então, temos que encontrar essa integral. O que vai ser a ideia nesse caso? Ok? A ideia nesse caso, de novo, vai ser aplicar a integração por partes. O que vai ser o nosso U? Então, para U, nós podemos escolher U igual a X. E o que vai ser D de V, DV? DV vai ser secante ao quadrado de X, DX. Então, o que vai ser DEU? D de U vai ser DX. E V? A integral de qual função, então, a derivada de qual função é secante ao quadrado de X? Ou, em outras palavras, o que é a integral de secante ao quadrado de X? É tangente de X. Temos isso. Por causa disso, eu estou escolhendo DV isso aqui. Por quê? Porque achando a integral dessa função não é difícil. É tangente de X. Agora, fazendo isso, vamos obter o quê? X, secante ao quadrado de X, DX, é igual ao quê? É U vezes V, então, isso é U DV. Então, aqui temos U DV. Então, integral U DV é igual ao quê? U vezes V menos integral VDU. Sempre lembra essa relação. Então, aqui vamos, isso é só para lembrar, e aqui vamos obter o quê? U vezes V, então, X vezes tangente de X, menos V vezes DU, tangente de X DX. Tá bom? Mas agora, o que é isso? X tangente de X menos seno de X cosseno de X DX. E agora, vocês já sabem como resolver isso. Essa integral já resolvemos. Como resolvemos essa integral? Usando o método de substituição. Fazemos substituição T igual essa parte aqui e obtemos que vai ser menos ln de secante de X. Mas eu não vou fazer isso para não perder tempo com essa integral porque já foi resolvida em uma das aulas passadas. A minha ideia era só para dizer que quando tem alguma integral dessa forma, uma ideia é que, de novo, aplicar integração por partes e depois já transformamos essa integral em uma outra integral, mas que já sabemos como resolver, usando o método da substituição. Ok? Tá bom. Eu vou deixar esse exemplo aqui e vou passar para um outro exemplo. Exemplo 4. encontre a integral x² e elevado a x dx. Essa é uma integral típica, tá bom? que em vez de x² podemos ter qualquer potência de x. E a ideia é como resolver essa integral. Então, vamos tentar resolver essa integral. Temos x² e elevado a x dx. E o que vamos fazer? Ok, uma escolha bem natural é escolher o igual x² e dv igual a x dx. Por quê? Porque se achamos a derivada de u, du vai ser o quê? A diferencial de u du vai ser 2x dx. mas 2x é uma função mais simples do que x². Então, temos du igual 2x dx e no outro lado o que é v? No caso de v temos simplesmente a função e elevada a x. Ok? E então, o que obtemos? Então, obtemos substituindo isso vamos obter o quê? Vamos obter que a nossa integral é u vezes v x² vezes e elevado a x menos v vezes du elevado a x 2x dx mas isso é x² elevado a x menos duas vezes x elevado a x dx Tá bom. Então, chegamos nessa integral e podemos perceber que para resolver a nossa integral original temos que resolver essa integral aqui mas olhando no integrando ou na função sobre a integração nesse caso podemos ver o quê? Aqui temos x aqui tivemos x quadrado então essa integral parece mais simples do que essa aqui então o que vamos fazer? Como no caso de vários métodos por exemplo no caso da regra de L'Hôpital algumas vezes temos que aplicar a regra de L'Hôpital duas vezes três vezes ou até mais do que três vezes nesse caso no caso de integrais também temos que fazer a mesma coisa algumas vezes temos que aplicar um método duas ou mais vezes ok então vamos passar para esse problema agora então temos o que? Temos integral x elevado a x dx tá bom? Como vamos resolver isso? De novo uma escolha natural u é igual x e d de v é igual e elevado a x dx então o que é du? du é dx e d de v é igual simplesmente e elevado a x agora podemos substituir isso então aqui temos e elevado a x vamos substituir isso na nossa fórmula aqui aplicamos a integração por partes temos u vezes v x vezes e elevado a x ok menos v vezes du e elevado a x du mas isso é x e elevado a x menos e elevado a x mais uma constante c ok então já achamos essa integral e agora temos que fazer o que? Para resolver o nosso integral original temos que substituir essa integral nesse caso então temos o que? Temos o seguinte segue aqui segue aqui o que? Integral x quadrado e elevado a x dx é igual o que? Se vamos denotar essa equação aqui por estrela usando a estrela temos que isso é x quadrado e elevado a x menos duas vezes integral x e elevado a x dx então temos x quadrado e elevado a x menos duas vezes x e elevado a x menos e elevado a x mais c mas isso é igual isso é igual x quadrado e elevado a x menos duas vezes x e elevado a x mais duas vezes e elevado a x e agora menos dois c mas eu vou escrever mais c1 onde essa constante é menos dois c mas no caso de constantes não precisamos se preocupar basta colocar uma constante no final onde c1 é menos dois c ok e aqui qualquer constante podemos colocar no final então podemos deixar até aqui colocar qualquer constante aqui tá bom? Então o que aconteceu nesse caso nesse caso observamos que em geral para resolver essa integral temos que aplicar a integração por partes duas vezes se tivemos x cubo de novo poderíamos obter uma resposta aplicando a integração por partes três vezes então em geral quando temos um polinômio vezes e elevado a x ou um polinômio polinômio vezes seno de x ou um polinômio vezes cosseno de x não é difícil resolver integrais desse tipo simplesmente temos que pegar que u é o que? u vai ser nosso polinômio aqui e no outro lado d de b e x d x ou seno de x d x ou cosseno de x d x tá bom? beleza agora vamos passar para um exemplo um pouco mais complicado exemplo 5 encontre a integral e elevado a x cosseno de x d x ok? então temos essa integral como vamos encontrar essa integral de novo fazendo fazer alguma substituição parece que não vai dar nenhuma solução por isso um método natural que podemos tentar talvez vai funcionar é integração por partes então vamos começar temos isso e elevado a x cosseno de x d x e o que vamos fazer nesse caso nesse caso nem a função e elevada a x nem a função cosseno de x torna-se mais simples quando estamos derivando as mesmas funções porque a derivada de e elevado a x é a elevado a x e a derivada de cosseno de x é menos seno de x mas seno de x cosseno de x não faz nenhuma diferença no caso de integração ok? mas então o que vamos fazer? podemos fazer uma escolha natural ok? vamos pegar u é igual e elevado a x e d de v é igual cosseno de x d x mas nesse caso o que é d u? d de u é e elevado a x d x e v é o que? v é igual seno de x é a integral de cosseno de x e então vamos tentar substituir na nossa integração aqui isso vamos obter u vezes v então usando essa informação aqui aplicando isso aqui vamos obter u vezes v que é e elevado a x vezes seno de x menos v vezes du mas v vezes du eu posso escrever como e elevado a x seno de x d x então temos v que é seno de x vezes du e x d x mas eu só troquei o lugar de e elevado a x seno de x então o que podemos perceber aqui? podemos perceber que nesse caso eu transformei essa integral em uma expressão menos uma outra integral aqui mas essa integral é bem parecida com a primeira integral aqui então transformamos essa integral em uma outra integral mas que não é mais fácil para resolver mas de qualquer jeito fizemos uma transformação e agora a ideia é então como vamos terminar com isso? como vamos resolver essa esse problema? se alguém tem alguma ideia pode fazer por enquanto eu não tenho alguma ideia específica mas eu só posso tentar mais uma vez tentar ver o que está acontecendo com essa integral e vou fazer isso então essa integral vou escrever essa expressão vamos tentar ver resolver essa integral aqui e elevado a x seno de x dx como vamos resolver isso? de novo eu vou pegar u igual vou escolher u igual e elevado a x e d de v igual seno de x dx mas o que vai ser t de u? t de u vai ser e elevado a x dx e v vai ser o que? menos coseno de x beleza temos isso mas agora substituindo na nossa fórmula aqui vamos obter o que? u vezes v então temos u vezes v é menos e elevado a x coseno de x menos o que? v vezes du então v vezes du é menos coseno de x e elevado a x dx mas o que é isso? menos e elevado a x coseno de x ok? mais ok e elevado a x coseno de x dx tá bom? então obtemos o que? obtemos essa expressão aqui essa igualdade que eu vou escrever com duas estrelas mas o que podemos perceber começando com essa integral aqui chegamos até essa integral mas essa integral é exatamente a integral inicial ok? então não ajudou muito mas o que podemos fazer? podemos tentar substituir duas estrelas e uma estrela e o que vamos tentar fazer? então aqui em vez de e elevado a x seno de x dx que é essa integral aqui vou substituir essa parte então temos essa integral aqui eu vou substituir isso aqui que é exatamente essa integral aqui vamos fazer a substituição e ver o que vamos obter então temos substituindo temos o que? temos o seguinte e elevado a x coseno de x dx igual ao que? isso é e elevado a x seno de x mas agora eu vou substituir e substituindo duas estrelas m estrela vamos obter o que? mais e elevado a x coseno de x menos e elevado a x coseno de x dx como obtemos isso? substituímos duas estrelas em estrela tá bom? mas agora temos o que? agora tivemos sorte observamos uma coisa aqui temos sinal mais mas aqui temos sinal menos então esse menos eu posso escrever nesse lado aqui então vamos obter o que? temos segue aqui integral e elevado a x coseno de x dx mais integral e elevado a x coseno de x dx igual a o que? e elevado a x vezes seno de x mais coseno de x e daqui o que é essa integral? integral de e elevado a x coseno de x temos duas vezes essa integral um mais um isso é igual a o que? essa é a integral sobre dois então vamos obter que isso é um meio vou escrever aqui e elevado a x seno de x mais coseno de x e claramente então essa é isso obtemos dessa fórmula aqui mas não mencionamos constante em nenhum lugar e nós podemos adicionar simplesmente no final uma constante certa ok? e com isso terminamos o nosso exercício então esse exercício mostrou que várias vezes é muito útil tentar experimentar ok? algum método pode parecer que não vai dar uma resposta certa mas se vocês não tem nenhuma outra ideia tenta aplicar o mesmo método pelo menos duas vezes ok? talvez vai funcionar como funcionou nesse caso ok? porque então até agora o que fizemos? até agora aplicamos o método de integração por partes para resolver integrais indefinidas então eu não mencionei então não resolvemos integrais definidas porque vocês já sabem qual resolver uma integral definida simplesmente vocês têm que resolver a integral indefinida e depois aplicar o teorema fundamental do cálculo ok? mas de qualquer jeito do teorema fundamental do cálculo temos ok? obtemos ok? só para recordar para escrever e no caso a fórmula da integração por partes podemos dar uma versão que vai ser para integrais definidas então do teorema então o teorema fundamental de cálculo obtemos ok? ok? obtemos o seguinte a integral de a a b f de x g linha de x dx é igual f de x g de x avaliada nos pontos a b então isso significa o que? a notação uma notação que já usamos o valor desse no b menos o valor dessa função no ponto a e menos a integral de a até b de g de x f linha de x dx tá bom? então temos isso do teorema fundamental do cálculo obtemos essa variação da integração por partes para integrais definidas beleza? mas em princípio em geral quando eu resolvo problemas de integrais definidas eu prefiro resolver achar a integral indefinida e só depois aplicar o teorema fundamental de cálculo mas de qualquer jeito vamos pelo menos tentar resolver um problema uma integral definida então o próximo exemplo vai ser uma integral definida exemplo 6 calcule a integral definida de 0 a 1 tangente inverso de x dx ok? e nós sabemos que até agora nós não resolvemos não achamos a integral definida do tangente de x tangente inverso de x ou seno inverso de x e na verdade o método da integração por partes dá uma solução nesse caso também então lembra quando temos tangente inverso de x seno inverso de x cosseno inverso de x então uma substituição então podemos tentar aplicar a integração por partes exatamente como vamos fazer nesse exemplo então o que podemos escolher para u eu vou escolher u igual tangente inverso de x e d de v é igual dx por que escolhemos o tangente inverso de x porque du vai ser o que 1 sobre 1 mais x quadrado mas nós sabemos que 1 sobre 1 mais x quadrado é uma função que entendemos bem melhor do que tangente inverso de x então temos uma função mais simples e nesse caso v é igual ao que v é igual ao x então temos essa substituição essa aqui e agora vamos tentar resolver a nossa integral fazendo essa substituição então vamos tentar resolver a nossa integral definida indefinida tangente inverso de x dx é o que? u vezes v então vamos até x vezes tangente inverso de x menos v vezes du aqui eu esqueci de escrever dx menos v vezes du que vai ser x vezes dx então aqui x vezes sobre 1 mais x quadrado dx beleza mas agora como podemos resolver a nossa integral aqui para terminar temos que achar essa integral definida mas como vamos achar essa integral definida eu vou tentar achar essa integral definida aqui temos x 1 mais x quadrado dx mas essa é uma integral que nós já sabemos como calcular então como vamos calcular essa integral pela substituição u igual a 1 mais x quadrado o que é du du é 2x dx ok então temos isso fazendo essa substituição aqui o que vamos optar para essa integral essa integral é o que x vezes sobre u vezes o que é dx daqui obtemos que dx é du sobre dx então temos du sobre duas vezes x isso é 1 meia du sobre u mas o que é integral de du sobre u isso é 1 meio ln de que ln de valor absoluto de u mais c isso é 1 meio ln o nosso u é 1 mais x quadrado e não vou colocar no valor absoluto porque isso é mais c 1 mais x quadrado e uma com sal sempre positiva então achamos essa integral essa integral aqui exatamente essa integral aqui tá bom ok beleza mas agora o que vamos obter agora daqui podemos continuar se eu vou escolher isso vou escrever como estrela aplicando estrela aqui vamos obter o que isso é igual x tangente inverso de x menos o que menos 1 meio ln 1 mais x quadrado ok e claramente podemos colocar mais c ou menos c tanto faz não tem nenhum problema menos c ok então achamos a integral definida indefinida da tangente inverso de c e para achar a integral definida temos que substituir aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui então vou passar para a próxima página para terminar o exercício então temos o que integral de 0 a 1 de tangente invés de x dx é igual ao que x tangente invés de x menos 1 meio ln 1 mais x quadrado avaliada de 0 a 1 então toda essa expressão avaliada de 0 a 1 mas isso é igual a isso é igual 1 vezes tangente invés de 1 menos 1 meio ln 1 mais 1 quadrado menos e agora temos 0 tangente invés de 0 menos 1 meio ln 1 mais 0 quadrado isso é igual mas olha isso é ln de 1 então essa expressão é 0 e 0 vezes tangente invés de 0 é 0 por isso vamos obter o que tangente invés de 1 é o que pi sobre 4 porque pi sobre 4 é o único número entre menos pi sobre 2 e pi sobre 2 cuja tangente é igual porque seno e coseno nesse ponto são iguais e temos menos 1 meio ln de 2 e com isso terminamos calculamos o valor dessa integral definida ok tá bom então lembra quando temos funções trigonométricas inversas uma possibilidade pra aplicar pra tentar resolver é aplicando o método de integração por partes ok agora vou passar pra um outro exemplo ok então exemplo 7 ok agora vamos ver um outro exemplo dá o exemplo 7 demonstre a fórmula de redução demonstre a fórmula de redução e qual é essa fórmula de redução vamos ver agora então temos cosseno elevado a n de x dx é igual 1 sobre n cosseno elevado a n menos 1x vezes seno de x mais n menos 1 sobre n cosseno de n menos 2x dx temos que mostrar temos que mostrar essa fórmula de redução mas agora porque é importante esse exemplo e porque precisamos dessa fórmula de redução a ideia é o seguinte isso é para n maior ou igual que 2 então eu vou escrever aqui para n n maior ou igual que 2 ok agora qual a ideia aqui a ideia é que quando precisamos achar a integral de cosseno de alguma potência então essa fórmula está dizendo o que por essa integral igual essa expressão mas depende dessa integral aqui então quando n é igual 2 essa é integral de x então já sabemos como achar cosseno quadrado de x quando n é igual 3 essa é integral o que cosseno de x mas integral de cosseno de x é seno de x já sabemos por causa disso essa fórmula dá uma fórmula para a integral de cosseno de cubo x mas para n maior ou igual que 4 nós já sabemos todas as integrais de todas essas funções quando para n menor que para k menor que n e por causa disso se sabemos essa fórmula essa fórmula já dá uma solução para a integral de cosseno elevado a n de x dx para qualquer valor de n ok e também tem uma outra fórmula bem similar no caso de seno a n de x e vai ser a mesma ideia mas por que essa fórmula vale então daqui vamos ver que temos que aplicar integração por partes para mostrar que essa fórmula vale então nós vamos esquecer para o lado direito vamos começar com o lado esquerdo tentando resolver essa integral e a resolução mesmo usando a resolução vamos chegar até essa fórmula por isso vou passar para a próxima página agora então temos o que? temos essa integral aqui temos que começar com cosseno elevado a n x dx mas agora o que vou fazer? vou escolher u é igual cosseno n menos 1x e no outro lado d de deve é igual cosseno de x dx mas se fazemos essa escolha aqui o que vai ser d de u é n menos 1 cosseno n menos 2x vezes a derivada de cosseno de x que é menos seno de x ok? e o que é v? v é igual integral de cosseno de x é seno de x então temos isso temos que usar essa observação aqui e aplicar integração por partes agora aplicando integração por partes no nosso caso usando u é igual cosseno n menos 1x e dv é cosseno de x dx vamos obter o que é? u vezes v o que é u vezes v? é seno de x vezes cosseno n menos 1x e o que é? o que vamos ter mais aqui? menos v vezes du mas agora imaginam temos v seno de x vezes du essa especial aqui e s menos vai se tornar mais por causa disso para não perder muito tempo fazendo essas coisas só lembra temos menos de algo menos mas esse menos com menos vai dar mais por isso eu vou escrever aqui mais ok e s n menos 1 vai sair em frente da integral então temos mais vezes n menos 1 e o que vamos obter aqui vamos obter cosseno de n menos 2x ok vezes o que temos seno de x e seno de x aqui então seno de x vezes seno de x é seno quadrado de x dx tá bom então beleza obtemos isso aqui mas agora vamos tentar só analisar essa expressão aqui o que é isso seno quadrado de x é 1 menos cosseno quadrado de x porque sabemos que seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é 1 então em vez de seno quadrado de x eu vou escrever isso e nessa forma vamos obter o que vamos obter cosseno elevado a n de x dx isso é igual a isso é seno de x cosseno n menos 1 de x e agora o que é mais n menos 1 e vou pegar s1 aqui cosseno n menos 2x vezes 1 dx então tenho cosseno n menos 2x dx ok mas agora temos essa parte também de menos cosseno quadrado de x mas cosseno quadrado de x vezes cosseno n menos 2 é cosseno n de x então vamos obter menos ok n menos 1 vezes cosseno n de x dx ok então temos essa relação aqui mas agora observam que essa integral aqui igual como essa integral aqui como essa parte igual como essa parte aqui por isso nós podemos escrever isso nessa parte vamos ter 1 mais n menos 1 isso vai dar o que isso vai dar n vezes cosseno n de x dx igual que seno de x cosseno n menos 1x mais n menos 1 cosseno de n menos 2 dx beleza mas agora falta só dividir por n todos os lados dividindo por n todos os lados obtemos o que cosseno n elevado a n de x dx é igual o que é igual 1 sobre n seno de x cosseno n menos 1x mais o que n menos 1 sobre n cosseno n menos 2x dx aqui eu esqueci a estrela x ok e o que é essa fórmula essa é exatamente a fórmula de redução que precisávamos mostrar então mostramos essa fórmula começamos com o lado esquerdo e mostramos que o lado esquerdo é exatamente igual como esse lado direito aqui tá bom então vou deixar você só para olhar mais uma vez essa é simplesmente a ideia que fizemos aqui conseguimos mostrar a fórmula de redução aplicando a integração por partes tá bom agora vou concluir vou terminar essa aula com o nosso último exemplo que é exemplo 8 e depois vou deixar um exercício para vocês então exemplo 8 exemplo 8 é o seguinte encontre a integral e elevada a reis quadrada de x dx ok então como vamos encontrar resolver essa integral tá bom agora até agora conhecemos dois métodos sistemáticos para resolver integrais indefinidas método de substituição e o método da integração por partes mas algumas vezes temos que combinar os dois métodos para chegar a ter uma solução e esse exemplo é um exemplo assim então olhando diretamente no nosso caso se escolhemos u é igual a elevada a raiz quadrada de x de novo vamos o que vai ser deu vai ser algo mais complicado não vamos chegar diretamente até uma solução mas o que podemos nesse caso como podemos resolver essa integral uma tentativa é tentar fazer uma substituição vocês lembram que eu falei para vocês quando tem uma função e sobre essa função temos raiz quadrada de alguma função linear como nesse caso por exemplo então uma substituição possível é u igual raiz quadrada dessa função linear então nesse caso vamos tentar fazer uma substituição então vamos tentar fazer a substituição t igual raiz quadrada de x ok então o que é d de t eu não estou usando u porque vou usar u depois na integração por parte d de t é 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x dx e daqui temos que dx é 2 vezes raiz quadrada de x dt então temos isso aqui mas agora vamos tentar ver o que está acontecendo com a nossa integral nesse quadro temos e elevada raiz quadrada de x dx e vamos tentar fazer essa substituição vamos obter integral de e elevada a t ok e o que é dx vezes duas vezes raiz quadrada de x dt mas temos isso é igual duas vezes elevada a t o que é raiz quadrada de x raiz quadrada de x é t dt então o que fizemos nesse caso transformamos essa integral em uma integral dessa forma aqui ok temos duas vezes essa integral aqui mas agora qual é a ideia essa integral nós já sabemos como achar ok nós resolvemos em um dos exemplos não me lembro certo mas exemplo quatro talvez nós exatamente resolvemos essa integral e vocês já sabem que para resolver essa integral temos que aplicar integração por partes ok integração por partes e resolvendo essa integral nós vamos fazer o que voltamos aqui e podemos fazer a nossa substituição ou tá bom como temos tempo podemos tentar resolver isso como vamos resolver a integral vamos tentar resolver aqui e elevado a t vezes t dt como resolvemos isso u igual vamos fazer assim u igual t d de v igual dt o que vai ser d d vai ser dt d de v igual e elevado a t dt ok então d u igual dt e o que é v e elevado a t então substituindo nesse caso vamos ver u vezes v temos t vezes e elevado a t menos o que v vezes d e elevado a t dt então isso é igual t elevado a t menos e elevado a t mais uma constante tá bom eu vou ignorar a constante aqui isso é o que então temos aqui mais c sempre mas eu não vou escrever o que é t temos raiz quadrado de x e elevado a raiz quadrado de x menos e elevado a raiz quadrado de x por que porque nós temos t mas temos que terminar com algo que depende de x ok mas agora como achamos isso como achamos isso podemos substituir aqui substituindo aqui vamos obter o que vamos obter que a nossa integral é duas vezes o que raiz quadrado de x elevado a raiz quadrado de x menos elevado a raiz quadrado de x mais uma constante c e nessa forma terminamos com a integral de novo o que fizemos substituição para transformar essa integral em uma integral que é muito simples para resolver aplicando a integração por partes método de integração por partes e quando estamos resolvendo isso obtemos uma resposta que depende de t mas temos que lembrar substituir o valor de t aqui e nesse caso t raiz quadrado de x tá bom esse foi o último exemplo e agora vou deixar um exercício ok então temos exercício encontre as integrais letra a x elevado a 7 ln n de x dx letra b seno inverso de x dx letra c x seno de 3x dx letra d t t t t e t e cos x ln sen de x dx f x tangente quadrado de x dx t cos raiz quadrada de x dx h x ln 1 mais x tx e j ok então aqui tem várias integrais de várias dificuldades dificuldades diferentes mas em princípio em todos essas integrais temos que em algum momento aplicar a integração por partes tá bom então vamos terminar aqui com a aula e na próxima aula vamos ver como podemos resolver integrais trigonométricas e também como podemos fazer substituição trigonométrica obrigado pela sua atenção e até a próxima aula tchau